Olá, eu sou o Douglas e hoje vamos ver como você faz para desativar ou desinstalar um dispositivo aqui do seu computador. No caso, muitas vezes aqui as pessoas se perguntam como faço para desinstalar um hardware do Windows. E você pode, no caso, desinstalar ele, como por exemplo uma câmera, uma webcam. Você quer desinstalar ela, você quer que ela nem, se você está preocupado com a sua segurança, você, no caso, pode desinstalar ela, desativar ela, que ela não vai nem ligar. Mas como fazer isso? Como você acessa eles? E outra coisa também, muitas vezes a gente acaba usando pessoas que têm computadores que têm duas placas de vídeo, por exemplo. Então você vai lá e você pode desativar uma delas. Mas como fazer isso? Você vem aqui, você abre o seu explorador de arquivos, aqui no computador você clica com o direito e aqui mais opções, você clica em mais opções, em seguida gerenciar. Então clica com o direito sobre o meu computador, mais opções, gerenciar. E aqui ele vai abrir então o gerenciador do computador. Ou você pode pesquisar aqui direto o gerenciador também. Aqui no caso, gerenciador de dispositivos. E aqui, por exemplo, está todos os seus dispositivos, até processador. Então ele mostra aqui os processadores, ele vai mostrar a sua impressora, no caso, a sua webcam, está vendo aqui a placa de vídeo. Enfim, como você faz então para, no caso, desativar ou desinstalar alguns desses dispositivos. No caso aqui, eu quero desativar a câmera. Eu nunca quero usar a câmera do meu computador. Eu posso clicar com o direito sobre ela e eu posso desinstalar, porém, quando você reiniciar o computador, ele vai instalar de novo. E você pode desabilitar o dispositivo. Se você desabilitar, é como se você tivesse, no caso, desativado, removido o dispositivo e ele não vai mais conseguir reativar sozinho. Então você desativa, clica em sim e ele vai ficar um x aqui, ele vai ficar um ícone mostrando que, no caso, ele está pedindo aqui para que eu faça a reinicialização. Vou clicar em depois. Mas aqui, quando eu reiniciar, ele vai estar aqui com um x em cima do dispositivo câmera. Então, eu não quis reiniciar agora, mas se você apertar aqui e, no caso, desabilitar, agora ele está aqui para habilitar. Quando eu tentar abrir a câmera, eu não vou conseguir. E você pode fazer isso, como eu falei, com placas de vídeo, você pode fazer isso com placas de rede. No caso, dispositivos mesmo, do hardware, que você não esteja mais usando, você vem, clica sobre ele e clica em desativar. Se você desinstalar, se você estiver tendo algum problema com ele, você pode desinstalar, reiniciar e ele vai se instalar automaticamente de novo pelo Windows Update. Então, é desta forma que você desativa, no caso, o hardware, dispositivos, aqui no seu computador. E aí